Microempreendedores individuais que trabalham por conta própria e contam com incentivos tributários vão poder usar a própria casa para sediar o negócio. É o que prevê uma medida que já começou a valer. A lei federal que trata dos microempreendedores individuais não impedia que o registro fosse feito na própria residência. Mas em alguns casos, as legislações estaduais davam outras interpretações. Agora, com a mudança na lei, está bem claro. Quem quer trabalhar de casa não vai mais ter dificuldade. Como havia uma brecha, alguns municípios, alguns estados, entendiam que não podiam. Aí proibia, aí barrava, aí impossibilitava o cidadão de exercer a sua atividade. E agora não, agora está claro, ele pode, tem amparo legal, então facilitou muito a vida e o entendimento de todos. Segundo a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, existem no país 6 milhões de microempreendedores individuais cadastrados. Eles contam com regime de tributação mensal única e simplificada, além de benefícios previdenciários. E com a possibilidade de ter a sede do cadastro na própria residência, a expectativa é que esse número aumente ainda mais. Eu perdi o meu emprego, eu tenho uma veia empreendedora, sei que eu posso iniciar as minhas atividades na minha própria residência. Por que não? O custo é baixíssimo, gira em torno de 40 e poucos reais por mês. Você tem acesso, inclusive, à previdência, que é um diferencial. Você pode emitir nota fiscal, ou seja, pode vender até para o setor público, para outras empresas. Você tem a sua identidade empresarial. Então, está crescendo muito nesse momento e nós do poder público queremos incentivar esse crescimento. Mirela tem um negócio em casa desde 2009. Ela faz entregas de produtos orgânicos sob encomenda. A empresa vem crescendo rapidamente. Eu comecei fazendo todas as entregas. Eu atendi o cliente, eu ia atrás do produtor e eu fazia as entregas. Eu com minha mãe. Minha mãe sempre me ajudando. Mas hoje não. Hoje não tem condições. Tem dica que eu tenho quatro, cinco entregadores ao mesmo tempo. Então, mostra que a empresa está crescendo. Isso é muito bom. Sucesso que, para Mirela, não teria sido possível se não fosse em sua própria casa. O aluguel, o condomínio, e aí vem a questão do transporte, né? Todo mundo que trabalha, que em casa comigo a gente teria que ir para um outro local todos os dias, enfim. Eu ainda acho difícil. Para ser um microempreendedor individual é necessário faturar no máximo até 60 mil reais por ano. Para os detalhes é só acessar o site portaldoempreendedor.gov.br